A TV Tenista esteve acompanhando a inauguração da Escolinha Guga no Play Tênis do Morumbi. Queria convidar você amiga internauta que curte a TV Tenista para acompanhar como foi esse evento. A TV Tenista para acompanhar como foi esse evento. Pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Glauco, Fabiana, Bia, Marcelo, Gelo, Lívia, Daniel, Kelvin, Marjorie, Adriano, Jorge e Carlão. Essa é a nossa turma, a gente não vai perder tempo aqui explicando como vai ser. É um festival. É uma grande barriga que está organizada. E a TV Tenista é uma grande barriga que está organizada. Seja necessidade de ir para. O Brasil Tenista é uma grande barriga que está organizada. A gente não espera o que está organizada, não espera o que está organizada. Seja necessidade de ir para. Tchau, tchau. 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 Então realmente essa questão de ter identidade, de estar identificado é algo muito interessante, eu gostei muito Uma coisa que eu acho importante também para nós, que nós fazemos O festival é uma coisa muito complexa para se organizar Porque você vê, a gente estava com 70 crianças aqui E uma grande parcela delas a gente não conhecia ou não sabia o nível Então eu costumo brincar muito que é uma bagunça organizada E que a gente vai no decorrer do evento acertando Mas esse cuidado que a Fabi trouxe dos nomes, das fitas e outras coisas que agregaram nesse evento E o carinho fazem com que as pessoas saiam felizes Não só as crianças na quadra, que isso é muito importante O mais importante é a criança, não é o pai Mas os pais também conseguem ver que a gente fez com carinho Não dá para ser, o festival jamais será um evento perfeito Mas é feito com carinho E isso é uma coisa que faz com que toda vez que a gente realiza Realize, tenha um número grande de pessoas participando Acho que o festival foi um sucesso, né Glauco? Tivemos 60 crianças em quadra 60 crianças de 5 a 10 anos Com níveis totalmente diferentes E todas felizes e jogando dentro do seu nível Saíram felizes e falando Eu gosto de tênis, eu gosto de jogar E esse é o objetivo do festival A criança gostar do esporte É só assim que a gente vai criar um hábito saudável Aproveitando o seu comentário E você comentou algo inovador Lendo um pouquinho lá no site da Escolinha Guga Vendo algumas coisas Realmente o grande diferencial é esse De fazer as crianças gostarem de tênis Desse tratamento diferenciado De agregar educação Então é algo que realmente eu acho que vai ter o maior sucesso E espero que a escola Guga possa estar em cada ponto da cidade Que a Play Tênis seja só o começo disso E que a gente possa ainda ver muitas escolas por aí Eu queria só falar mais um Dar um recado E aí é para os pais que estiverem vendo esse vídeo Que eduquem os seus filhos através do esporte O esporte na nossa opinião é a melhor forma de educar uma criança Não para ele ser um campeão do tênis Mas para ele ser um campeão na vida Como fala, é a nossa visão É a visão da Escolinha Guga Que é você educar o seu filho para ser um campeão na vida Para que ele tenha hábitos saudáveis Para que ele aprenda Seja ético Aprenda a ser honesto A respeitar o parceiro A ficar feliz quando ganha A entender a derrota E uma série de outras coisas que o esporte traz E se for com a gente Jogando tênis na Escolinha Guga Melhor ainda Escolinha Guga Play tênis Eu vejo assim Todos os esportes na vida das crianças É muito importante Mas o tênis eu acho que tem um diferencial muito grande No próprio evento Meu filho esteve participando mais uma vez Agradeço por isso E aconteceu um fato Realmente, coisa de criança A criança lá fazendo um joguinho de dupla Vai lá e acerta a outra sem querer Mas você vê como o esporte O tênis estimula essa educação Esse fair play Na hora que ele acertou o garotinho Já foi lá, pediu desculpa Então essa educação é algo que Não que os outros esportes não tragam Mas o tênis eu acho que ele é É o que sobressai nessa questão de educação Porque é você sozinho na quadra É você que tem que resolver problema É você que tem que enfrentar situações Que realmente você vai enfrentar na sua vida Então o tênis é isso, cara E Carlão, em relação ao seu filho No outro evento eu já havia dito Que ele tinha mais jeito que você Nesse evento eu tive a convicção Mas a natureza é sábia A natureza sabe o que faz O teu filho tem muito mais jeito que você Invista nesse garoto Muito obrigado Eu queria, em nome do play tênis e da Escolinha Guga Agradecer você e a TV Tenista Por esse espaço que sempre você nos dá É um espaço maravilhoso É um trabalho sério que você faz Você roda o Brasil Trabalhando com tênis Então você está de parabéns Nota 10 para você Nós é que somos muito gratos E você é sempre muito bem-vindo aqui Em qualquer unidade de play tênis Para qualquer evento Eu agradeço mais uma vez E desejo todo sucesso para vocês Fico até emocionado porque Quando eu criei a TV Tenista Foi exatamente para isso Para dar oportunidade Para cada vez mais a gente disseminar Informação sobre o tênis Informação de novos produtos Como a Escolinha Guga E mais uma vez obrigado E sucesso para vocês Muito obrigado, Carlos Sucesso para nós Para o tênis, né? Sucesso para o tênis Para o tênis Jóia, valeu Valeu E aí E aí Obrigada.